Quando eu te chamar pra base, vê se vem pra sacanagem Dá valor pra mim porque mais tarde vai ter baile Dá valor pra mim porque mais tarde vai ter baile Quando eu te chamar pra base, vê se vem pra sacanagem Dá valor pra mim porque mais tarde vai ter baile Vai de c**o, vem de c**o, pega a p**a que elas Vai só c**a, vai c**o, pega a p**a que elas Vai só c**a, vai c**o, pega a p**a que elas Quando eu te chamar pra base, vê se vem pra sacanagem Dá valor pra mim porque mais tarde vai ter baile Dá valor pra mim porque mais tarde vai ter baile Dá valor pra mim porque mais tarde vai ter baile Quando eu te chamar pra base, vê se vem pra sacanagem Dá valor pra mim porque mais tarde vai ter baile Dá valor pra mim porque mais tarde vai ter baile Vai de cunho, vem de cunho, pega a pinha em que ela passa Faz uma cunha, vai de cunho, pega a pinha em que ela passa Faz uma cunha, vai em cunha, pega a pinha em que ela passa Faz uma cunha, vai em cunha em que ela passa Transcrição e Legendas Pedro Negri